Paraguaios do Partido Colorado fizeram festa nas ruas no domingo à noite após as urnas confirmarem seu aguardado retorno ao poder. Os colorados governaram o Paraguai de 1948 a 2008, mas foi com uma figura tida como outsider da política paraguaia, Horácio Cartes, que os velhos mandatários voltaram à presidência. Cartes é acusado de envolvimento com narcotráfico, lavagem de dinheiro, pirataria e de ser o maior contrabandeador de cigarros ao Brasil. Mas nem mesmo essas graves acusações desanimaram os colorados, que aos milhares festejaram diante do QG de campanha de Cartes e da sede do partido no centro de Assunção. Como as eleições foram consideradas legítimas por observadores internacionais, será com Cartes que o Paraguai retornará plenamente ao Mercosul e a Unasul. Mas isso só deve ocorrer a partir de agosto, quando toma posse o novo presidente colorado. Roberto Simón, enviado especial do Grupo Estado para Assunção.